Em manhã de clima agradável, a Associação Atlética Metalúrgicos venceu o CT Amarildo por 5 a 0 no CT Pinóquio, em jogo válido pela Copa Gazeta Ouro, categoria Sub-11. E já no primeiro ataque sai o gol do Metalúrgicos através do meia Emerson, que aproveitou o cruzamento da direita em cobrança de escanteio. Após o vice-campeonato do ano passado, o Metalúrgico dá mostras que é um dos candidatos ao título e jogou quase todo o primeiro tempo no ataque, encurralando o CT Amarildo no campo de defesa, sempre levando perigo ao gol de Bruno, em especial nas cobranças de falta, como a de Emerson, que chutou por cima. O primeiro ataque do CT Amarildo acontece aos 9 minutos do primeiro tempo, mas sem levar perigo ao gol de Lucas. E o Metalúrgicos é sempre perigoso por ambos os lados do campo, desta vez pela esquerda em cruzamento na área que o atacante cabeceia para fora. O CT Amarildo, por sua vez, volta a atacar, agora pela esquerda, porém sem perigo algum à meta do Metalúrgicos, aos 11 minutos de jogo. O primeiro escanteio do CT Amarildo só acontece no final da primeira etapa. O centroavante João cobra pela direita e no chute pela esquerda, Léo não aproveita. Na volta ao ataque, o camisa 10 do Metalúrgico Giovanni arranca pela meia direita e na saída do goleiro toca por cima, fazendo um belo gol. Aos 19 minutos do primeiro tempo. Em seguida, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Na volta à etapa complementar, o CT Amarildo dá a impressão que vai tentar diminuir o placar e tem o primeiro escanteio pela direita, porém não consegue concluir a jogada em direção ao gol de Lucas. E apesar de começar no ataque, foi o Metalúrgicos que voltou a marcar logo aos 4 minutos do segundo tempo, novamente com o meia Emerson, camisa 8, que aproveitou um lance dentro da área e concluiu sem chances para Bruno. Dois minutos depois, aos 6 minutos do segundo tempo, o Metalúrgicos faz o quarto gol agora com o Vitor Hugo, camisa 14. Giovanni avança pela direita, toca para o atacante, que chuta, colocado na saída do goleiro do CT Amarildo. Já o ataque mais perigoso do CT Amarildo aconteceu aos 8 minutos do segundo tempo, quando o camisa 10, Robinho avança e toca para a Sofiate, camisa 19, que chuta na saída do goleiro Lucas. Mas a defesa consegue cortar e a bola bate na trava esquerda. E foi só. E num bonito ataque pela esquerda, o camisa 9, do aos 11 minutos, chuta na entrada da área e decreta o placar final da partida. 5 a 0, um jogo que acabou sendo de um time só. O time dirigido pelo técnico Klops teve mais uma chance no final da partida em chute da intermediária pelo alto, com Bruno fazendo grande defesa e evitando o sexto gol do Metalúrgicos. O jogo termina com o camisa 8, Gui, do time de Amarildo, cobrando uma falta para fora do bico esquerdo da área. O jogo foi bem difícil, o time deles é forte, mas o meu time não jogou muito bem e a gente vai seguir em frente. Tem jogos contra times fortes, mas vamos tentar ganhar e chegar na final. Esse daí é o primeiro jogo ainda, tem mais dois adversários para a gente tentar chegar na final e conseguir a vitória na final. Favorito não, né, porque tem vários times fortes. A gente pensou que ia ganhar do Grã na final da liga, foi tudo ao contrário. A gente lutou, lutou, mas não deu. Por ser a liga do Grã, favorito é o Grã mesmo. Santos e Independente, de uniforme listrado, se enfrentaram na primeira rodada da Copa Gazeta Ouro no campo do Jaguari. O primeiro gol foi aos cinco minutos. Depois da cobrança de escanteio de Vinícius Rodrigues, a defesa do Santos rebateu e a bola sobrou para Matheus, que bateu de primeira, encobrindo o goleiro, fazendo o Independente 1 a 0. Um minuto depois, novo lance de perigo, Gustavo serviu Vinícius, que invadiu a área e chutou por cima. O Santos começou a esboçar a reação, mas nesta bola levantada, ninguém aproveitou. Já neste lance, aos 11 minutos, Thiago fez boa jogada e conseguiu escanteio. Na cobrança, Thiaguinho levantou e o xará Thiago desviou de cabeça e deixou tudo igual. Depois do gol, o Santos se animou e a partida ficou equilibrada. Matheus, camisa 10, comandou a pressão no final da primeira etapa. Neste lance de perigo, Ricardo arriscou de fora e obrigou o goleiro Vitor Canatra a espalmar, evitando que o Santos virasse o jogo. O time também perdeu a chance de fazer o segundo depois da cobrança de escanteio de Matheus. Teve confusão na área, mas sem finalização para o gol. Final de jogo, tudo igual, Santos 1, Independente também 1. Nosso time lutou até o fim, não desistiu e é assim que tem que ser até o fim da Copa Gazeta. O que precisa melhorar para o próximo jogo, para vocês finalmente saírem com a vitória? Ter um pouco mais de vontade de tocar mais a bola. Os laterais ajudam mais os atacantes e o meio campo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.